Não é o fim, não, não acaba assim Eu bem sei, Deus vai mudar essa história Não é o fim, não, não acaba assim Vai chover uma chuva de vitória Vai chover no meu deserto, vai nos ver os rios Vai sobrar o vento pra levar pra longe Todo sofrimento, toda essa dor que faz você chorar Vai chover no teu deserto, vai brancar o verde Vai nascer as rosas, vai ser decretado O final da prova, quem te viu chorando Vai te ver cantar Deus vai derramar uma chuva de bênção grande temporal Pra fazer de você hoje um manancial Um som da alegria te iluminar Mas Deus vai derramar uma chuva de bênção sobre a tua vida Uma vitória está garantida Levanta tua mão assim em nome de Jesus Receba essa unção, a unção de Jeová Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Desperta a fé adormecida Traz de volta a vida Ressuscita, restaura e exalta o teu esclame lindo Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Desperta a esperança morta Vai abrindo portas e cumprindo a promessa Na vida dos teus escolhidos Sopra, sopra Espírito Sopra na alma ferida E arranca o sofrimento Raba, raba Sopra Espírito Manda todo mundo embora Nas asas do vento Aqui é teu coração Aqui é Eu estou comendo as águas E Deus vai derramar Uma chuva de bênção Sobre esse ministério Sabe aquela bênção que Deus prometeu Nada que faz outro nágua Deus está dizendo Eu vou cumprir tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que eu te prometi, filha Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Desperta a fé adormecida Traz de volta a vida Ressuscita Ressalda Exalta O teu escolhido Sopra sobre este vale Sopra sobre este vale Desperta a esperança morta Deus está abrindo a porta hoje aqui Pra alguém que era empregado Ser patrão Alguém aqui que trabalha hoje como empregado Amanhã você vai empregar alguém Você crê? A porta tá aberta porque eu vejo Sopra 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 Se tiver alguém doente Já vai sendo curado Em nome de Jesus Oh Jesus Aleluia Sopra Espírito Sopra Espírito Aleluia Aleluia Aleluia